Graças e paz, bom dia para todas, para todos os irmãos e para os ouvintes da Palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando a lição Exaltando a Cruz, a lição 13, a última lição desse trimestre. E o texto para memorizar nela, nessa lição, conta assim, Galatas 6, 14, que diz, Mais longe está de mim, boiar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo amor, o mundo está justificado para mim e eu para o mundo. Amém? Que essas sejam nossas palavras também. Hoje, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre mais poderoso do que pensamos. É o título do terceiro tópico. E a pergunta A diz assim, Diante da oposição, o que Paulo não apenas pregou, mas realmente exaltou ao máximo? A resposta está lá em Galatas 6, 14, que eu acabei de ler para os irmãos, que é o texto para memorizar. E a pergunta A tem uma segunda pergunta, que é por quê? Então, diante da oposição que Paulo não apenas pregou, mas também exaltou, foi a cruz de Cristo, né? Paulo pregava e exaltava a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo feito na cruz. Era o que Paulo pregava, era o que Paulo exaltava. Por que Paulo fazia isso? Porque esse era o único objetivo de Paulo, era o único interesse que ele tinha. Revelar Cristo morto e ressurrecitado, desculpa. Morto e ressurreto. Paulo sabia que quando o homem conhece Cristo, quando o ser humano conhece Cristo, o ser humano, ele é transformado. E Paulo queria apresentar Jesus Cristo morto e ressurrecitado às pessoas, para que as pessoas fossem transformadas. E assim pudessem encontrar-se salvos em Cristo Jesus. Essa era a meta de Paulo. O texto aqui de Atos dos Apóstolos, na página 245, o livro que eu sugeri lá no começo, diz assim, só um trechinho. Por experiência pessoal, Paulo sabia que quando um pecador, uma vez com o tempo, o amor do pai, conforme visto no sacrifício de seu filho, excede a influência divina, ocorre uma mudança no coração. E dali em diante, Cristo é tudo em todos. Então, como Paulo tinha esse conhecimento que, uma vez, o ser humano, contemplando a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, entenderia o amor do pai, entenderia o amor do filho, e aí teria a vida transformada. Então, ele exaltava a cruz de Cristo. A pergunta P, da terça-feira, diz assim, Como o salmista explica a conquista da cruz? Acho que a gente poderia dar muitas respostas aqui. Porque o salmista diz, a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. É o Salmo 85, verso 10. Mas, eu creio que uma explicação desse verso seria dizer que, na cruz, nós vemos a misericórdia e a verdade sobre o amor de Deus. Quando ele diz aqui, a misericórdia e a verdade se encontram, eu creio que ela está sendo revelada para nós. A misericórdia de Deus e a verdade de Deus entregue ao homem. E, em Cristo, nós alcançamos a justiça e a paz. É o que se beijam, né? Então, a justiça e a paz são compradas, alcançadas por nós, através do sacrifício da cruz. Tem um pedacinho do texto que diz assim, Cristo declara, eu, quando for levantado da terra, todos atrairem a mão. Se a cruz não encontra uma influência em favor de si mesma, ela cria uma. Geração após geração, a verdade para cada época é revelada como a verdade presente. Cristo na cruz foi o meio pelo qual a misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. É o meio que devemos, é o meio que deve mover o mundo. A verdade, a misericórdia e a justiça e a paz. Que nós possamos, como Paulo, exaltar a cruz de Cristo. E também possamos, como Paulo, ter como principal objetivo, cada dia, levar as pessoas a conhecerem o sacrifício da cruz e também a exaltarem a cruz de Cristo e terem o coração transformado. Pelo Senhor, amém? Amanhã nós continuaremos estudando e estudaremos o quarto toque, que tem por título, uma perspectiva única. O título é esse, uma perspectiva única. Amém? Que Deus os abençoe, conto com as nossas orações e aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã. Até lá.